Hoje é sexta-feira, então é dia de quê? Do quadro sextou com o Rodolfo 40. O Rodolfo 40 que tá comigo na redação e tem a programação. Já apareceu uma programação aí, viu, Rodolfo? Eu quero saber. É uma lenda, é uma lenda, é isso? Como vai? Ah, uma lenda. Falei besteira. Volta! Sextou! Qual é a programação de hoje e do final de semana, Rodolfo? Bom dia, Barazal. Bom dia a todos que acompanham o primeiro Impacto Regional. E a programação tá recheada de coisa pro pessoal fazer aqui na nossa região. Como você já adiantou, a partir de 8 horas da noite de hoje tem Maneva, numa festa do Branco, que vai acontecer numa casa de show na Avenida São Paulo, número 2981, aqui em Sorocaba. Para os amantes de reggae. É uma boa pedida pra hoje, sexta-feira. A festa do Branco já deve ser aí pra antecipar a chegada do novo ano, né? Os ingressos estarão disponíveis na bilheteria do local. Já amanhã, em Jundiaí, vai rolar o Festival Expressa, especial de Natal, a partir do meio-dia até meia-noite, com programação diversa. Vai ser lá no Espaço Expressa, que fica na Avenida União dos Ferroviários, 1760, em Jundiaí, entrada de graça. A gente tá vendo o trem aí iluminado, porque o trem também é uma das atrações. Ele vai chegar todo iluminado ali naquela, na estação. Ali era a estação, a antiga estação de trem de Jundiaí. E no sábado também, amanhã, a partir das 8 horas da noite, aqui em Sorocaba, vai ter show gratuito de Tony Garrido. Ele, que era vocalista do grupo Cidade Negra, vai fazer um mega show no SESI de Sorocaba. Os ingressos são de graça, como eu já falei, e precisam ser retirados antecipadamente pelo site. Você entra no site sesisp.org.br, resgata o seu ingresso e vai curtir esse show maravilhoso no SESI, que fica na rua José Miguel, 311, no Jardim Paulistano, aqui em Sorocaba. Então, essas são as dicas pro fim de semana aqui da nossa região. Tem muita coisa gostosa pra fazer e eu também vou aproveitar. Com certeza, né, Rodolfo? Agora, o Tony Garrido é um belo show, hein? Maravilhoso. De graça, meu. De graça, no SESI de Sorocaba. Teatro novo, né? Eles montam uma... Não, é uma área externa. Eles montam a estrutura, assim, um palco grande, o pessoal fica ao ar livre, ainda com esse calorão, super gostoso. É, eu pensei que era no teatro. Vai tomando uma cervejinha lá e assiste esse mega show. Tá, e você falou que vai aproveitar, né? Vai aproveitar. Eu tô aqui com o negócio. Onde você vai? Onde eu vou? 16 de dezembro. A partir das oito da noite, Espaço Monteiro Lobato. Ah, o jantar. Obrigado, Adriane. Adriane, né? Obrigado. Adriane. A gente vai no jantar dos engenheiros e arquitetos aqui de Sorocaba amanhã. Você vai também, Barazão? A EAS Celebration. Exatamente. A maior e mais tradicional festa de fim de ano da região está chegando. No caso, amanhã. Você vai, Rodolfo? Eu vou. Quer dizer que eu vou te encontrar lá, então, porque eu também vou. Vamos comer um jantar gostoso, dançar, tomar uma bebidinha. Ano passado eu fui, foi legal. Eu não fui, vai ser a primeira vez. Ó, aproveitando. Ah. Sexta-feira que vem, já está aí na véspera do Natal. Eu queria saber se a gente pode fazer alguma coisa, tipo, de Natal e eu estar vestido de Papai Noel. Ah, não sei, Rodolfo. A barba eu já tenho. Vou pintar ela de branco e me vestir de Papai Noel. É para a gente fazer um sextouro diferente semana que vem. Ah, vamos pensar. Vamos. Se o pessoal quiser mandar alguma sugestão aí, onde o Rodolfo tem que ir de Papai... Não, mas nada desse negócio de ficar andando pela rua de Papai Noel. Isso aí é muito marcado. Tá bom, vamos pensar. Vamos ver outra coisa, tá bom, Rodolfo? Tá bom. Então, beleza. Um grande abraço. Até amanhã, então, você. Até amanhã. É isso aí.